Agora, se nós analisar R$ 275 milhões, como o CFD mencionou, obviamente, está incluindo R$ 130 milhões, artificialmente, agora que é o ano passado, mas também conta uma antecipação, um cálculo, que não inclui manejo, não tem temporização de inversões, e é a base, o que nós chamamos de organizações para o que se trata e manejo financeiro para o ano de 2017. Agora, se não se consegue uma redução do déficit de R$ 266 milhões para o ano, a base, simplesmente, de crescimento econômico, o total mínimo de um último ano, e redução de gastos, agora, mas não me aviso, nós podemos optar para rir essa entrada no governo de um só chão, para o que não está possível para por lograr a norma em 2018. Se na campanha, estava tendo solução para o custo, para o que não está possível para lograr a meta aqui? Vou ter uma base econômica sólida, se vou ter que o Economic Outlook do Banco Central é fundejo sólido, com o gabinete da Mike Eamon 1 e 2, lá atrás, depois de dois anos de contratação, vou ter um crescimento econômico para 2017, vou ter um crescimento econômico de quase 3% para 2018. Então, os outros, estão todos os condicionados, estão presentes, para conseguir a norma de surplus, porque, no momento em que eu vou chegar, vou ter uma parte de uma redução do déficit. Então, a troca, claramente, nós estamos com falta de manejo, mas aqui também, a IMF, a 3D, e a norma, a troca, que eu vou referir, a norma do déficit, então, no momento em que eu vou ter um déficit ainda, vou ter que seguir subindo e alcançar e manter mais uma norma de algo ongoing. Isso é um quadro de política, que é mais uma ideologia, como eu portar um com nós juntos, para chegar a algo, e, me quero, mirando a reação de dois anos de saquem, me quero que o nosso comissão, eu vou ter uma malpia para conseguir um bipartisanship de uma política no ano de 2018.